Família do Futuro, outro clássico aí da Disney que também foi esquecido por muitas pessoas, mas aqui na Raio Filmes eu te conto muitas coisas que você não sabe sobre esse grande filme. Bora lá! Eu sou o João Ricardo e seja mais do que bem-vindo aqui a Raio Filmes. No vídeo de hoje, como acabei de falar, coisas que você não sabe sobre Família do Futuro. Bom, a primeira delas, eu tenho certeza que você não sabia que esse filme foi inspirado em um livro. Um dia com Wilbur Robson, escrito por William Joyce, que foi um dos produtores do filme Robôs e A Origem dos Guardiões. A ideia do filme era colocar o mesmo título que tinha no livro, Um Dia com Wilbur Robson. E lá nos Estados Unidos o título mudou para Meet the Robsons, ou seja, Conheça os Robsons. Na Espanha, como Descobrindo os Robsons, e na América Latina, que é como a gente conhece, que é totalmente diferente com o nome, com o título dos outros países, ficou a Família do Futuro. Mas eu acho que tem muito mais a ver do que nos outros países. Outra coisa, se você prestou bem atenção, o livro se chamava... Não se chama, né? Um Dia com Wilbur Robson. O Wilbur, que no livro era o protagonista, e no filme ele não era o protagonista. Quem ficou aí, quem assumiu esse papel, foi o Lois. Claro que é um filme sobre o futuro. Então, na Família do Futuro também não poderia deixar de fazer uma referência a De Volta pro Futuro. Pra quem é fã de De Volta pro Futuro, sabe muito bem que quando o doutor arrumou ali umas peças e deixou o DeLorean muito melhor, o DeLorean começou a voar e as rodas, quando ele voava, ficava meio que inclinado pra baixo. E no caderno do Lois tem um desenho mostrando como seria um carro voador. Em uma cena, conseguimos ver um lugar que chama Loja de Eletrônicos do Jack. É uma homenagem ao filho do diretor Stephen Anderson, que tem um filho chamado Jack. Esse mesmo diretor já dirigiu um filme do Ursinho Pooh, que estreou em 2011. E ele também é a voz original do Kai, que é um personagem de Frozen. Fora tudo isso, ele também é a voz original de três personagens da Família do Futuro. O Gooby mais velho, que é o vilão do filme, a Talula e o Vô Bud. Na parede do quarto dos meninos conseguimos ver uma foto de Nikola Tesla, que foi um inventor no campo de engenharia mecânica. E do lado tem uma foto de Walt Disney. E também outra referência que tem no quarto dos meninos é este relógio que tem a cara do Albert Einstein. Falando aí em ciência, se você não assistiu o meu vídeo sobre o laboratório de Dexter, clica aqui em cima que você vai adorar demais. Quando a Disney comprou os direitos autorais do livro, que poderia aí fazer o filme, eles queriam aí na primeira ideia fazer um live action, né? Com pessoas reais. Mas eles pararam, pensaram um pouco e tudo que eles gostariam que tivesse no filme seria muito mais fácil e muito melhor colocar em animação. E assim foi feito. Porque daí eles teriam muito mais liberdade nas cenas. Outra referência ao diretor Stephen Anderson é esse observatório que leva o nome dele. Quem lembra das famosas fitas cassetes, ou VHS? Eu tinha várias, inclusive meu irmão já quebrou várias tentando colocar lá no... no vídeo cassete. E A Família do Futuro foi o primeiro filme da Disney que não foi feito em VHS. Foi lançado direto pra DVD. O último foi Galinho Tickliro. Esse boneco que você tá vendo tem um dinossauro e tá escrito Dinos. Não é só o time de beisebol deles. É uma referência a outro livro do William Joyce, que também é o mesmo autor do livro A Família do Futuro, que é Um Dia do Wilbur Robson, que se chama O Dinossauro Bob. Antes de continuar esse vídeo, já se inscreva no canal se você tá chegando agora. Já deixa o like e compartilha esse vídeo com toda a galera aí que gosta de filmes da Disney. Antes de começar o filme da Família do Futuro nos cinemas, passava um curta, que era bem curto mesmo, com os sapinhos do filme, que a mensagem que dava no curta era para a gente não ficar ligado no celular durante o filme e desligar. E na placa do carro dos sapos, vemos o nome Ribbit, que é o som que o sapo faz. Ribbit. Ha, 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 ha. Sacou, né? Que merda, hein? Em uma cena vemos vários quadros que tem fotos da família, e parece muito que eles foram pintados à mão. E no canto a gente consegue ver uma assinatura, Ruppel, que é uma homenagem e referência ao diretor de arte do filme, Rob Ruppel. Agora lá vamos nós em uma sequência de easter eggs do Mickey. Primeiro nessa cena no jardim, vemos o formato da cabeça dele, de vários pontos de vista diferentes. Porque também é só formar três círculos e já dá a cabeça do Mickey, né? Outra no jardim, de ponta cabeça. Conseguiu perceber? Ha, ha. Mais um formato do Mickey, quando os meninos estão voando. A gente consegue ver lá embaixo duas cabeças do Mickey, e a outra na mão de um dos familiares do Lois. Agora eu vou mostrar uma cena pra você, e eu quero ver se você percebe alguma coisa de easter egg. Então presta bem atenção. A cena é quando o Lois vai até o campo de beisebol falar com o Gloob. Vamos ver. Pegou a referência? Pegou o easter egg? Não? Vamos voltar um pouco pra eu te contar aqui. A gente consegue ver nessa imagem, ali no fundo, os cartazes do filme do Mowgli e do Tall Story 2. Que da hora, né? E em março de 2007 estreou nos cinemas A Família do Futuro. Em 2006, o Walt Disney Future Animation mudou o nome para Walt Disney Animation Studios. Tá, e o que que isso tem a ver? O que tem a ver é que o filme da Família do Futuro foi o primeiro filme a ser exibido com este novo nome que a Disney adquiriu. E também foi o primeiro filme que passou pela primeira vez essa cena clássica de um curta do Mickey Mouse. Que é um dos primeiros curtos, né? Do Mickey. Que também é um tema da Disney, da Disney Animation Studio. E ele foi produzido lá no final dos anos 20. Valeu por ter assistido esse vídeo e a gente se encontra já já aqui na Raio Filmes. Valeu! Tchau! 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 Tchau!